E olha, agora um alerta, um terço da população acima de 65 anos sofre pelo menos uma queda por ano. De acordo com a Associação Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a proporção aumenta com o envelhecimento. Por isso, alguns cuidados são necessários, principalmente em casa. Dona Terezinha tem 79 anos. A professora aposentada, antes da pandemia, morava sozinha. Agora é acompanhada pelos filhos. Em casa, todo cuidado é pouco para evitar algo muito comum entre os idosos. As quedas. Com a pandemia, minha vida mudou muito. Meu filho me levou para a casa dele, depois eu estou hoje na casa da filha, dormindo com ela. Passo o dia aqui em Aracaju e a noite no Mosqueiro. Em casa, nada fica de bobeira e até os netos ajudam a evitar os riscos. Os cuidados hoje já são os netos. Porque os netos, eu tenho três netos, aqui em Aracaju, um no Rio Grande do Sul. Eu tenho uma neta de 15 anos, um de 11 e um de 10. E eles têm um cuidado comigo até e me dá água, porque eu não gosto de água. Segundo esta geriatra, a maioria dos idosos já passou por algum trauma de queda. Parte dos acidentes é provocado por descuidos e podem gerar lesões graves por conta da fragilidade óssea do idoso. A grande maioria dos idosos tem a queda em algum período da sua vida. Cerca de 30, 35% dos idosos acima de 65 anos, eles têm uma chance maior de cair. E essa porcentagem aumenta à medida que a idade vai aumentando também. Porque a gente percebe que os idosos acima de 70, 80 anos são os idosos mais frágeis. E eles chegam a uma incidência de 40% de índice de queda durante a sua vida. 40% em um ano, risco de cair. A médica dá dicas que servem tanto para idosos como para a família. A atenção de todos deve ser redobrada. Existem os fatores próprios do indivíduo, que a gente chama de fatores intrínsecos. Que são as patologias, por exemplo, uma artrose, ela vai provocar queda, instabilidade do joelho, do quadril. Que vai facilitar a queda desse indivíduo. Distúrbios de insuficiências auditivas, que podem dar mais desequilíbrio. O paciente que tem algum problema visual, que pode ter um risco maior de queda, também acentuado. Uso dos medicamentos. Então a gente alerta muito as famílias e os próprios idosos contra o uso de alguns medicamentos que podem gerar desequilíbrio, tontura. A gente coloca aí os medicamentos que o pessoal usa muito para dormir, que pode gerar um quadro de tontura maior. E os fatores extrínsecos, que são os fatores relacionados ao ambiente externo. Então o uso dos calçados inadequados. O idoso gosta muito de usar chinelo, chinelo solto. As famosas japonesas, as acerinhas. Então a gente acaba orientando esses idosos para que não utilizem. O uso de vestimentas compridas, podem tropeçar na roupa. Então ambientes com baixa luminosidade, brinquedos, quem tem netinho, brinquedos soltos pelo chão, os degraus na casa, pets, animais pequenininhos. Então esses fatores, eles precisam ser muito bem individualizados. Porque cada um tem uma rotina e as famílias e os próprios indivíduos idosos precisam estar atentos a isso. O que eu evito e acho, muitos panos de chão, isso aí evita, tapetes e ter cuidado com a coxa arriando no chão, que às vezes você engancha ali. Eu tenho os meus cuidados, o outro é não subir em coisas para pegar mais alto. Às vezes sobe no tamborete, sobe nas coisas, isso aí evita. Chão molhado, piso molhado, a pessoa tem que ter, o idoso tem que ter o máximo de filhos para não cair, não levar um escorrego.